À espera de um emprego no Rio de Janeiro, Ianka Castro se diz disposta a aceitar qualquer oferta de trabalho. Assim como os mais de 13 milhões de desempregados no Brasil, ela não tem escolhas na hora de optar por um trabalho. Eu estou procurando qualquer trabalho que me segure, que assine a carteira, caindo para dentro. Porque agora, no momento, não está podendo escolher. Atualmente eu estou casado, então minha esposa também está trabalhando, graças a Deus, então me ajuda. Mas, assim, eu sou homem, então eu preciso também trazer o alimento para dentro de casa, preciso ajudar. Então eu venho para a rua buscar uma melhora para a minha família. Com um crescimento tão lento, as empresas têm sido desencorajadas a aumentar a folha de pagamento, apesar do governo de viés liberal de Jair Bolsonaro. Para analistas, 2019 já aponta para um crescimento ainda mais rastejante. Um dos maiores desafios que nós enfrentamos é o fato de algumas vagas serem disponibilizadas e nós não encontrarmos cidadãos com qualificação para aquela vaga. E veja bem, isso pode ser tanto num nível mais técnico, mais sofisticado, em profissões muito tecnológicas, mas às vezes até em profissões mais básicas faltam profissionais qualificados. Entre 2017 e 2018, a economia expandiu apenas 1,1%. Bolsonaro assumiu o mandato com a promessa de impulsionar a economia e afirma que a chave para o crescimento é a aprovação da reforma da Previdência. A proposta enfrenta resistência de sindicatos e de parte do Congresso. Enquanto isso, o poder de consumo dos brasileiros deve ser cada vez mais comprometido, visto que a economia global também teve seu crescimento abalado. Consequências de um efeito cascata que pode fazer com que o que antes era ruim possa ficar ainda pior.